Oi gente, tudo bem com vocês? Ai que latinhas mais fofas que a gente vai fazer hoje e quero agradecer a todos pelo enorme carinho que tenho recebido. E vocês por favor não deixem de avaliar o vídeo e se gostarem compartilhem com as suas amigas. Então vamos conhecer os nossos materiais. Essa é a mantinha de pérolas, a renda, a latinha abre fácil de leite moça, a cola tesoura, a manta de strass que você pode usar dourada e prata, a meia pérola 16 milímetros e essa correntinha de strass. Então vamos lá! Primeiramente você vai medir a circunferência da lata e vai fazer o corte da renda. Eu pedi assim na lojinha de tecidos o minimozinho de 20 centímetros que já dá para você fazer várias latas. Então é só passar a cola pega mil na latinha, passar a renda em volta e depois colar sobrepondo. Agora eu vou cortar duas carreirinhas da manta de strass e vou colar em cima na base também. E essa latinha é super fácil e eu tenho certeza que você e seus convidados vão amar! Agora eu peguei a mantinha de pérolas e vou cortar assim quatro carreirinhas e colar ali no centro da lata. Você pode estar usando para decorar a sua casa ou como eu falei para dar de lembrança e todos irão com certeza se apaixonar! Então, mais uma vez eu passei a cola pega mil e agora eu vou estar colando a meia pérola ali no meio. E vai ficar assim tipo um brochinho também com os strass em volta, correntinha de strass que você vai colar juntando de preferência para ficar um brilho ainda mais lindo. Então é só colar em volta assim desse jeito e depois decorar com flores ou se você quiser que sirva para um porta-pincéis ou porta-lápis, né? Tem várias coisas legais que você pode fazer. Espero que vocês tenham gostado! Um abraço enorme para vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí